E aí, galera! Beleza com vocês? Bem-vindos ao All Blue! Matheus Mendonça aqui na área falando! Galera, olha que novidade linda! Estou fazendo, estou muito feliz! Hoje eu estou feliz e canto, só por causa de você! Eu estou fazendo o curso do Whindersson Lunes, galera! E já no primeiro vídeo ele manda um dever de casa pra gente! Adorei o primeiro vídeo dele! Ele está meio tímido! E o Whindersson Lunes, ele como professor, né? Mas enfim, ele mandou a gente fazer um vídeo com a primeira coisa que venha à nossa mente! E obviamente que aqui vem na minha mente! Kiko lindo! Kiko maravilhoso! Kiko bonito! Ai, Kiko gostoso! Kiko lindo! Kiko maravilhoso! Música que gruda, galera! É a primeira coisa que veio na minha mente! Kiko que eu vou pensar agora! Veio essa música, né? E a gente tem umas situações, pelo menos na minha vida eu tenho umas situações de música que gruda, que é engraçadinha! É meio bizarra também, né? Minha mãe mesmo, ela adora escutar música latina! Eu não curto tanto não, né? Mas de vez em quando ela tá escutando lá, lavando o prato... Música que grudas, né? E nunca mais volviste aparecer! Aí é um negócio que fica na sua cabeça, meu irmão! Você não consegue tirar! Às vezes você pensa que esqueceu! Aí tá, sei lá... E é umas situações que vem, galera! Às vezes você tá tendo um velório! Aí chega! E outro dia eu tava, né? Conhecendo uma gatinha! Aí eu cheguei... Ó, eu gosto de um breguinha, galera! Eu curto um breguinha, né? É uma expressão cultural daqui de Pernambuco! Tipo o funk pro Rio de Janeiro é o brega! Aqui em Recife, etc! Aí eu curto um breguinha! Aí eu fui investigar, né? Eu vi tocando um brega no lugar que a gente tava! Mas e aí, pô? Eu tô curto de brega, ela... Não gosto mesmo! Aí eu... É, pois é! Porque às vezes... Você tem que ser você sempre! Mas às vezes você quer... É, tá ali... Pela menina... É, realmente... Tá... O brega não é tão bom assim! Só que aí... Na minha cabeça, como é que eu tô? Vai descendo! 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 E sobe, 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 sobe... Ó, essas músicas que tem esses trocadilhos, né? Tipo, Kiko Lindo! Acho que o AdSense do YouTube vai até bloquear esse vídeo aí, porque vai pensar que eu tô falando o cu de graça aqui, mas é o nome da música! Essas músicas que tem trocadilho! Essas músicas que tem essa sonoplastia! Chubirarirão! Chubirarirão! Esse negócio gruda demais! Aí bota você numa situaçãozinha... É meio complicado às vezes, né, pessoal? Gostaria de saber as experiências de vocês com músicas que grudam, beleza? Deixa aí nos comentários! Peço para deixar o like nesse vídeo! Se inscrever no canal! E clicar no sininho pra receber todas as notificações! Saibam que esse tipo de humor, que vocês viram nesse vídeo, está presente em todas as minhas análises aqui no Oblu! É isso, meus queridos! Um beijinho aí, Whindersson! Vai ver o vídeo aí! Um abração pra você aí, Hug of the Bear! O teu curso tá massa! Só vem um vídeo, mas tá massa! Eu aposto que eu vou gostar do resto! Isso do posto! Até a próxima, galera!